Melhorar o atendimento e a fiscalização das reclamações que os consumidores fazem contra as seguradoras. Com esse objetivo, os PROCONs, espalhados por todo o Brasil, estão treinando os funcionários. A funcionária pública, Lara Pereira, teve o carro arrombado em Brasília e quando precisou da assistência do seguro do veículo, só teve dor de cabeça. Eu tive um arrombamento no meu carro e precisei chamar o guincho, só que o guincho nunca chegou. Eles só responderam que lamentavam a situação, não ofereceram nenhuma compensação nem nada. Ela não renovou a apólice e aprendeu uma lição. O consumidor também tem que ficar consciente, né? Se você sentiu que seus direitos estão sendo desrespeitados, você tem que procurar uma outra opção, né? Tem vários concorrentes aí, eu acho que vale a pena você pagar um pouco a mais e ter um serviço melhor. O caso de Lara não é isolado. Só no ano passado, segundo o Ministério da Justiça, PROCONs de todo o país registraram quase 25 mil reclamações sobre seguros. A maioria dessas reclamações foi sobre seguro de automóveis, de acordo com a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados do Ministério da Fazenda. E para que o consumidor sinta de fato segurança ao contratar esse serviço em qualquer área, é preciso ficar atento e combater abusos. Quando ele contrata um seguro, é muito importante que ele, primeiro, veja o contrato, né? E o contrato tem sempre informações úteis e as que mais interessam ele é para que serve, quanto custa, o que inclui o seguro e o que não inclui. E quem nunca ouviu falar da garantia estendida oferecida pelas lojas na hora de fechar a compra? Na verdade, trata-se de um seguro que o consumidor não é obrigado a contratar. É importante o consumidor saber que a garantia é um direito dele e um dever do fabricante. Então ele já tem a garantia do código. O que ele pode comprar é uma extensão dessa garantia e um conforto, mas a garantia já vem de fábrica. Para melhorar a fiscalização e o atendimento quando o assunto é reclamação contra as seguradoras, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor fez uma capacitação com PROCONs de todas as regiões do país, em Brasília. Esse curso, além de disseminar o conhecimento entre os diversos PROCONs de outros estados e municípios, ele também favorece a integração, a troca de intercâmbio de ideias entre os representantes do PROCON. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando num roteiro de fiscalização que vai servir para o trabalho de todos os PROCONs aqui participantes. Obrigado.